Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Em meio ao caos que meu estado está vivendo, chegou esta caixinha para alegrar meu dia. Eu acredito que ela já estivesse no centro de distribuição daqui, porque os Correios não estão trazendo correspondências de fora do estado. Até me assustei quando eu vi que havia saído para entrega. Este pacote, com muitos coraçõezinhos, traz produtos Eloísa Rupismu. A Elo é uma artista nacional de muito talento, uma pessoa muito querida, carinhosa. É uma alegria receber estes produtinhos e saber que a Elo lembrou do canal e do público que me acompanha. Aqui na descrição vai ter o link para que vocês possam visitar o site da artista e conhecer todos os produtos já lançados, que incluem, inclusive, livros para colorir. Como sempre, veio tudo muito bem embalado, com carinho. Recebi muitos itens fofos para apresentar para vocês, que vão auxiliar diretamente no dia a dia de quem gosta de colorir. Mas, antes de mostrá-los, vou começar por um produto que vai deixar todo mundo com vontade de pegar o lápis de cor para pintar. Esta caixinha traz 30 cartõezinhos em papel 180 gramas com temática Bom Dia. São cartõezinhos para iniciar o dia, dando um bom dia mais alegre, com muita cor, com muita alegria. Eles têm um tamanho aproximado 7 por 10 e são ótimos para presentear. Além do lápis de cor, é possível usar outros materiais, pois tem uma alta gramatura e não há ilustração no verso. Então, possibilita explorar outros itens aqui nestes cartõezinhos, como os marcadores, as canetas hidrográficas. A Elô, no perfil dela lá da rede vizinha, dá muitas dicas de como colorir. Então, vale acompanhar o perfil da artista para pegar essas dicas na hora que for pintar estes cartõezinhos. Gente, que coisa mais fofa este aqui. Não, é um mais lindinho. Ah, e o pente, que amor, um mais lindinho que o outro. Ai, que linda essa dupla de vasinho de flores com essa borboleta. E o corpinho da borboleta, que são três corações. Os detalhes do trabalho da Elô me encantam. Eu amo passear por essas imagens. Todas as vezes que eu passeio pelas ilustrações da Elô, eu descubro novos detalhes e me apaixono. Olhem a delicadeza que vem a caixinha. Internamente, ela é toda decorada. Que coisa mais linda. Eu ia amar ganhar um presente como esse. Já quero muito mais caixinhas destas com outras temáticas. Amei a proposta. Agora, eu vou apresentar os novos produtos para auxiliar na sua organização de artista. São duas estampas muito lindinhas. Flamingo e Fundo do Mar. Parecem papéis de carta. Tem um caderno de combinação de cores com folhas em 120 gramas e tamanho aproximado 14 por 20. Este caderno vai te auxiliar muito a não perder uma combinação específica usada em um desenho. São 176 blocos de combinação, onde cada bloco tem espaço para o título e seis cores. O próximo produto é para catalogar tabela de cores. Neste, as folhas também são de 120 gramas. Possui 44 tabelas para 24 cores. Mas você pode unir as tabelas para cadastrar lápis com maior quantidade de cores. E como o papel tem uma gramatura mais elevada, não somente lápis de cor. Dá para cadastrar marca-texto, canetas hidrográficas, fine liners, outros materiais aqui também neste caderno. O próximo item é muito fofinho, que é um caderno pautado. Ele é lindinho internamente. As folhas têm 90 gramas. São todas decoradas. Além de contar com uma página de identificação e também os dados pessoais. A Elô é muito caprichosa e faz estes produtos um a um, com muito cuidado e carinho. É um trabalho artesanal que merece ser prestigiado. E os itens internamente, eles são de acordo com a capa que você escolheu. Então, por exemplo, este aqui é o caderninho do Flamingo. Ele já começa na abertura com a imagem de Flamingo. A estampa de fundo do mar, internamente, vai ser toda dentro da temática de fundo do mar. A Elô tem esse cuidado de fazer os produtinhos realmente personalizados, conforme cada estampa escolhida. E pra finalizar, o bloquinho tamanho 10x15, com 64 páginas de 90 gramas. É tudo tão bem feito, tão lindo, que eu realmente não sei escolher qual é o meu preferido. E nem saberia dizer qual a estampa que me agradou mais. Olhem o cuidado, tem a parte superior decorada. O verso de cada folha também é decorada. É um capricho, que coisa mais lindinha. Esse cantinho aqui da página, com essa decoração. O cuidado em cada material é perceptível assim que a gente pega o produto na mão. Já quero, de outras estampas, quero que a Elô produza cada vez mais. Eu realmente não sei escolher qual gostei mais, se foi o fundinho do mar ou se foi o flamingo. Vocês conseguem escolher um só? Me contem nos comentários, eu quero muito saber. Pra quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag TudoLindo, pra eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Elô, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado e de sempre lembrar aqui do canal, pra que eu possa compartilhar com o público as coisas lindas que você está produzindo. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.